Olá, desde o início de 2014, o Disque Direitos Humanos, Disque 100, fez 310 mil atendimentos, sendo que 116 mil foram registros de denúncias de violação de direitos humanos. A central de atendimento completou 10 anos. Para celebrar a data, uma solenidade foi realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Veja como foi. É uma honra para o Ministério Público Brasileiro, que aqui representa o Grupo Nacional de Direitos Humanos, da Comissão de Procuradores-Gerais de Justiça, por sua Comissão de Infância e Juventude, COPEJ, participar da comemoração dos 11 anos do Disque Direitos Humanos. Eu, como promotor de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, fico particularmente feliz porque esse serviço que começou como um serviço exclusivo destinado a receber as denúncias de violências contra crianças, violências físicas, violências psíquicas, negligências, violências sexuais, hoje se expandiu e é uma referência nacional na área de defesa dos direitos humanos. reparem, senhores e senhoras, que talvez hoje o Disque 100 seja o único instrumento que forneça estatísticas fiáveis acerca da violência contra a criança e o adolescente no Brasil de uma maneira perene, contínua. O Ministério Público foi chamado a fazer parte do monitoramento do Disque 100 e vem, de acordo com a sua vocação de defesa do Estado Democrático de Direito, vem fazendo seu papel e contribuindo com a Secretaria de Direitos Humanos no aperfeiçoamento desse serviço. Nós temos um canal franco, direto, aberto e permanente de diálogo e o Ministério Público está consciente da importância desse serviço, ao mesmo tempo em que vem advertindo e vem, de alguma forma, mostrando que o serviço precisa de melhorias, o serviço precisa principalmente de investimentos, mas mais que o serviço, eu diria, e a Secretaria de Direitos Humanos tem um papel muito importante nisso, mais que o serviço do Disque 100 em si, que precisa, sim, de muitos investimentos, principalmente na questão de infraestrutura informática, precisam de apoio de investimento os órgãos que estão na ponta para transformarem essas denúncias que são feitas em efetiva proteção àquelas crianças e adolescentes que são objetos. E eu falo, senhoras e senhoras já sabem, me refiro aos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares de todo o nosso gigantesco país são os destinatários preferentes dessas denúncias e realmente precisam estar aparelhados, precisam estar equipados, precisam estar habilitados a receber e dar continuidade a essa denúncia. O papel do Ministério Público é um papel pequeno, eu até diria, em comparação a esse trabalho que os conselhos, que é preponderantemente dos conselhos tutelares, que muitas vezes, infelizmente, não estão preparados para fazê-lo. Eu sei do esforço, nós temos acompanhado o esforço que a Secretaria de Direitos Humanos tem feito no sentido de equipar esses órgãos, mas vemos também que há uma demanda muito maior. E eu sei que tudo será feito agora nesse novo governo, podemos dizer que começa, que vai começar, para que isso seja incrementado. Então, as palavras do Ministério Público são breves, são de felicitações, são de reafirmação de uma parceria que tem sido frutuosa, mas que tem que estar submetida a permanente aperfeiçoamento para que continue a dar frutos. Então, é isso. Parabéns, diz que, sem, que tenha muitos e muitos mais anos de uma maneira cada vez mais eficaz e competente em defesa da infância e juventude brasileira. Neste momento, iniciaremos homenagem de reconhecimento ao trabalho de pessoas que contribuíram para a realização desta iniciativa. Convidamos a ministra Ideli Salvat para proceder à homenagem. Convidamos o homenageado Nilmário Miranda, aqui representado por Tatiana Grana. Convidamos Vicente de Paula Faleiros. Pedro Ferreira, ex-coordenador do Disque Direitos Humanos. Neide Castanha, em memória, representada por sua irmã Neuza Castanha. Obrigado. Marcela Souza. Representando a Petrobras. E representando os colaboradores do Disque Direitos Humanos, Helene Cristina Carvalho. Para mim, não é fácil estar aqui, porque é uma luta que a gente vem fazendo há tempos. E é muito importante eu estar vendo aqui meu ouvidor hoje, o Pedro também, que teve com a gente um bom tempo lá no início da caminhada. Eu comecei no Disque 100, no módulo de pessoas com deficiência. Hoje eu estou no encaminhamento. E essa singela lembrança, eu agradeço a toda a equipe que fica com a gente lá. Desde as pessoas que ficam no atendimento, na operação, que é onde faz a sondagem, para poder a gente coletar informações, para estar ajudando as nossas vítimas. Até a equipe do Pata, que analisa e procura verificar as informações realmente, para a gente poder estar em parceria com os órgãos competentes e repassando essas informações para hoje estar salvando as nossas vítimas. que, a cada dia, a gente vem conseguindo uma importância muito grande de estar resgatando essas vítimas diante de tantas violações. Então, a toda a equipe, a nossa coordenação, os colaboradores, a nossa ministra, que sempre está nos apoiando, os nossos ouvidores aqui, a gente só tem a agradecer e parabenizá-lo, porque não é só eu, mas toda a equipe e todo o Disque 100. Parabéns para todos e só tenho a agradecer a vocês. Uma palavra ao ouvidor nacional da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, Bruno Renato Teixeira. Queria agradecer, em especial, aqui à equipe da Ouvidoria Nacional, na coordenação do Disque Direitos Humanos, ao coordenador-geral Sidney Costa, ao Fabiano Lima, a Sueli Vieira, à coordenadora-geral da Ouvidoria Irina, a Baque, a Giza, enfim, a todos os colegas da Ouvidoria que estão aqui, a doutora Ilson, e dizer que é um dia especial, é um dia que nos remete à professora Neide Castanha. É um dia que nós estamos aqui celebrando aquela pessoa que formulou e conseguiu ter a coragem de buscar meios, de se criar um serviço capaz de acolher manifestações de violações de direitos humanos. Ainda lá em 2003, quando se começou o projeto, com a participação efetiva do Secria, da Abrapia, com a Petrobras, parceiros estratégicos que viabilizaram esse projeto, que hoje é capaz de atender essa demanda que a população tanto busca. O mundo dos sonhos seria aquele que não houvesse a necessidade de se ter uma central telefônica para acolher violações de direitos humanos. Mas nós estamos caminhando para um futuro, onde o governo deverá estar estruturado para acolher essas manifestações, mas nós temos a convicção que essas manifestações serão reduzidas a partir do momento que os processos de emancipação e de inclusão social venham consolidando a nossa democracia. Mas é nessa perspectiva que nós fazemos dessa tarde uma tarde festiva, comemorativa, de um instrumento que vem salvando vidas. E isso só é capaz a partir da colaboração de cada um e de cada uma que se encontra aqui presente e daqueles que, nesse momento, ainda estão atendendo as ligações lá na central. Não poderia deixar de agradecer a todas as coordenações temáticas, a Coordenação Geral do Idoso, a Coordenação Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, a Coordenação da População de Situação de Rua, de Combate à Tortura, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, a todos os conselhos, a Coordenação Geral de Combate à Violência de Promoção da Política LGBT. Então, são grupos temáticos que fomentaram e ajudaram a construção desse instrumento. Então, nessa data e ao longo dessa semana, nós estaremos celebrando esse projeto que vem dando certo, que conseguiu consolidar uma política efetiva de atendimento às violações de direitos humanos no Brasil. Como bem disse o doutor Emerson, nós precisamos avançar na consolidação dessa rede que seja capaz de ter o CRAS fortalecido, o CREAS, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, cada vez mais que as estruturas de segurança pública compreendam o papel desse serviço tão importante para a população. Então, é nesse sentido que nós queremos agradecer a presença de cada um e cada uma e que possamos celebrar nessa data mais um ano do Disque 100 e que ele venha para o próximo período mais fortalecido e cada vez mais capaz de salvar vidas com esse intuito que a ministra Elisalvat nos atribuiu e que nós estamos tocando com muita força. Muito obrigado a todos e todas. Sejam bem-vindos à Secretaria de Direitos Humanos e vamos celebrar esse dia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Com a palavra, o diretor-geral do DEPEN, doutor Renato Campos Pinto de Vitor. Nós, que trabalhamos com o sistema prisional, acho que fazemos um exercício diário. Nossa ouvidora aqui, Rodrigo Duque Estrada, está aqui e testemunha isso de reafirmação de valores, de princípios, de busca de soluções criativas para que a gente não naturalize as fissuras que a gente ainda tem no nosso Estado Democrático de Direito. O sistema penitenciário brasileiro tem aproveitado um crescimento que não tem precedentes, e isso nós temos dito, mesmo em relação aos países que mais encarceram no mundo. Hoje nós temos 581 mil presos no Brasil, segundo os últimos dados que coletamos, e a taxa de variação dessa tendência de aprisionamento no Brasil se deu, nos últimos 15 anos, a ordem de 136%, enquanto que os outros países que mais encarceram no mundo, que estão à frente do Brasil no ano, que são Estados Unidos, Rússia, perdão, Estados Unidos, China e Rússia na ordem, tiveram uma variação de 23%, 13% e menos 2%. Então, a gente tem dito que não podemos naturalizar o processo de superencarceramento que vem se dando de forma dramática no Brasil. Dramática porque, na nossa concepção, o cárcere que tem como destinatário, como cliente, digamos assim, talvez seja a expressão mais viva de uma relação de poder desigual, seja a expressão mais viva dos nossos navios negreiros e das nossas senzalas. Pelo perfil do preso, pelo perfil das pessoas que experienciam a prisionização no Brasil e as suas famílias, nós vemos que a política criminal, de uma forma voluntária ou involuntária, a gente não acredita na teoria da conspiração, de que tem um grande ator. Eu acho que essa é uma questão que envolve uma corresponsabilidade entre poderes em diversos níveis da federação, mas temos tido como síntese de um processo, de uma política criminal voluntária ou involuntariamente brandida, um processo de exclusão, em que há uma rotineira violação dos direitos humanos. Isso é muito preocupante porque isso constitui uma fissura no nosso projeto de democratização plena, de construção de um país de cidadãos. Acredito que, nesse contexto, o DISC-100, que tem sido um instrumento fundamental para o Ministério da Justiça planejar as ações, tem que ser expandido, tem que ser pensado, ampliado. A parceria que nós travamos com a Secretaria de Direitos Humanos a partir das denúncias que aportam aqui à Secretaria em relação ao sistema prisional é de um valor incrível e acho que demonstra a necessidade de aprofundarmos, radicalizarmos as ações interministeriais para que a gente consiga fortalecer uma resposta orgânica de Estado em relação a essas vulnerações. A partir de alguns anos atrás, o DEPEN tem feito inspeções também em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos e os estabelecimentos prisionais e conseguido um intercâmbio de informações entre as nossas ouvidorias que é um instrumento valiosíssimo para que a gente possa intervir nesse processo de forma efetivamente propositiva e efetiva. Outras ações preventivas de parceria com a Secretaria como a defesa de modelo da audiência de custódia e apresentação ministra que já está em operação no Estado do Maranhão que devemos reativar no Estado da Bahia porque tinha sido interrompida devemos implantar um piloto na capital do Estado de São Paulo eu acredito que são de enorme valia para que a gente possa repensar sem aquela tendência de olha a culpa é de um poder é de outro a gente possa repensar para onde a gente está caminhando com a nossa política criminal e com o nosso sistema prisional e aqui para encerrar minha fala eu queria agradecer como militante que sou e fui forjado na escuta de mães e de presos na assistência jurídica à população carente no Estado de São Paulo a nossa amiga Deise uma amiga de longas batalhas e lutas a gente às vezes cansa e a gente pensa há 11 anos quanta coisa boa aconteceu mas em especial as pessoas que devem atender o desquicente diariamente às vezes bate aquele cansaço e aquela vontade de fraquejar e para todos nós que acreditamos na construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito eu queria lembrar que o autor talvez da obra mais universal depois da Bíblia que é o Miguel de Cervantes escreveu o Dom Quixote no cárcere e que sem nenhuma utopia quixotesca que a gente possa alimentar o nosso espírito sim da crença intransigente num Estado Democrático de Direito que respeite os seus cidadãos e também nos alimentamos alimentemos com as experiências de gestão e experiências de políticas públicas como diz que sem para que a gente crie mecanismos efetivos para que a gente consiga seguir no caminho certo para completar a nossa democracia muito obrigado senhoras e senhores o pronunciamento da ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e de Elis Salvat meu muito boa tarde a cada uma a cada um e eu queria iniciar saudando em primeiro lugar aos atendentes do nosso Disque 100 porque nada disso que a gente está comemorando aqui nestes 11 nestes 10 depois eu vou falar dessa história de 11 e 10 mas nada disso que a gente está comemorando aqui no dia de hoje né como avanço como ampliação como garantia proteção nada disso seria possível sem este trabalho fantástico que os atendentes do nosso Disque 100 fazem sete dias por semana 24 horas por dia não tem feriado não tem dia santo não tem natal não tem primeiro do ano ou seja é um serviço ininterrupto de atendimento orientação e de prestação de serviço de primeiríssima qualidade e de suma importância para a população brasileira então aqui as autoridades hoje aqui são os nossos aproximadamente 400 atendentes do Disque 100 eu quero começar dando assim fazendo justiça que normalmente os que falam é os que aparecem os que trabalham e trabalham muitas vezes duro e é um trabalho todos temos que aqui registrar Bruno que acompanha que coordena esse trabalho é um trabalho que às vezes as pessoas não tem a dimensão porque é o dia inteiro ouvindo situações delicadas às vezes que a situação está acontecendo naquele momento numa situação de carga emocional muito intensa então acho que é muito importante a gente realçar e homenagear os nossos atendentes eu queria iniciar pela história dos 11 e os 10 porque é 10 anos ou é 11 anos o que é isto primeiro lugar em 2003 e aí teve o trabalho fundamental da nossa Neide Castanha nós conseguimos através de um convênio firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos a Petrobras e o Centro de Referência de Estudos e Ação sobre Crianças e Adolescentes o Secria a gente conseguiu dar corpo efetivo a uma política que já existia desde 1997 mas que não tinha a consistência e a perspectiva de se consolidar que inicialmente começou apenas para a exploração de criança e adolescente e que durante o trabalho de 2003 acabou tendo uma uma consolidação quando aí sim em 2004 a Anatel nos cede o número 100 então é 11 anos da política com esta concepção e esta articulação mas o 100 o número 100 nós estamos comemorando os 10 anos agora em 2014 então eliminada a dúvida se é 11 ou se é 10 é 10 de diz que 100 mais 11 da política bem sucedida de todo esse sistema de acolher as denúncias e a gente poder dar encaminhamento e consequência na proteção que nós precisamos dar a todos os brasileiros e brasileiras para nós é muito importante porque a gente foi evoluindo e evoluindo de forma muito significativa porque o que começou acabou com uma 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 perspectiva voltada quase que com exclusividade para exploração sexual acabou se expandindo na questão de criança e adolescente para todas as questões de criança e adolescente e não apenas exploração sexual e a partir de 2011 acho que foi um grande passo que nós demos quando se abriu aí a partir de 2011 foi quando ficou tempo integral as 24 horas todos os dias sem interrupção do serviço mas além de ter este saldo de ser permanente sem qualquer tipo de interrupção nós ampliamos para as outras áreas que a Secretaria de Direitos Humanos tem abrangência tem trabalho e tem a responsabilidade de executar políticas então nós temos a questão voltada para idosos para população em situação de rua LGBT pessoa com deficiência pessoa privada de liberdade então nós ampliamos isso de forma significativa e para as pessoas terem a dimensão do trabalho do Disque 100 porque não é apenas o acolhimento e o encaminhamento da denúncia eu quero dar os dados que estão consolidados até agora não são ainda os finais de 2014 mas em 2014 até agora nós tivemos 310 mil atendimentos desses 310 mil atendimentos 116 mil 865 foram registros de denúncia de violações de direitos humanos então dos 310 mil aproximadamente quase a metade em torno de 40% é denúncia efetiva que precisa ter o encaminhamento que aí se repassa para a autoridade responsável local para poder dar o segmento agora nós tivemos mais de 25 mil ligações que foram prestações de informações sobre telefones e endereços de serviço de proteção ou seja alguém que precisava ter o encaminhamento que foi orientada pelo nosso Disque 100 tivemos 465 prestações de informações sobre conceitos legislação e políticas públicas portanto também num trabalho pedagógico de informar as pessoas a respeito do que está em vigor na nossa legislação e de quais são os direitos e 510 registros de sugestões reclamações elogios e solicitações a gente também recebe elogio no Disque 100 o que é também muito bom então para ter a dimensão do tipo de serviço que o Disque 100 presta nesta gama desde a questão da denúncia até o esclarecimento e a questão também até pedagógica a respeito dos direitos que os brasileiros e as brasileiras possam ter alguma dúvida e para nós talvez o grande desafio para esse próximo para a próxima década porque já que o OCEM nós estamos comemorando 10 anos nós temos um desafio e eu acredito que aí nós vamos poder contar com as entidades que são parceiras nós vamos poder contar com os nossos queridos atendentes com todas as organizações que compõem os nossos conselhos porque é um serviço inestimável de política pública como foi dito aqui pelo nosso querido Renato norteia as ações o mapeamento de onde vem as denúncias do tipo de denúncia norteia as nossas ações não só na Secretaria de Direitos Humanos mas nos outros ministérios do governo federal e também dos governos estaduais e municipais agora o grande salto que nós precisamos dar é o monitoramento da denúncia encaminhada porque a gente recebe os nossos atendentes com toda a supervisão que tem o trabalho permanente de capacitação e supervisão encaminham para a autoridade agora ninguém mais depois monitora se aquela denúncia foi efetivamente apurada se foi resolvida e se aquela questão aquela situação foi solucionada então nós até fizemos agora um há poucos meses atrás um convênio para um processo piloto com o governo do estado do Rio Grande do Sul agora como teve eleição troca o governo a gente não sabe se o novo governador vai querer dar continuidade se não for possível fazer com o Rio Grande do Sul com certeza nós teremos governos estaduais que se proponham a fazer porque nós não temos como aqui da secretaria que não tem capilaridade nós não temos órgãos nos estados é impossível a gente monitorar daqui precisa ser o governo do estado que vai entende nesta parceria nos ajudar a monitorar ou seja encaminhou a denúncia para o conselho tutelar do município tal a gente precisa saber se o conselheiro foi lá se a denúncia era real mesmo se teve solução se foi dado algum tipo de atendimento para aquela aquela questão então é por isso que eu não tenho a menor dúvida que o nosso salto de qualidade vai ser agora nessa próxima década do Disque 100 organizar o serviço de monitoramento das denúncias monitoramento da superação da situação denunciada porque como acolhimento de denúncia eu não tenho a menor dúvida de que o Disque 100 é referência não só no Brasil mas internacionalmente hoje no jornal do almoço de uma das nossas grandes eles fizeram uma reportagem e durante a reportagem aparece o nosso querido Disque 100 ou seja a denúncia encaminhada pelo Disque 100 não pode eles estavam fazendo uma reportagem sobre conselho tutelar que não está em condição de funcionar inclusive apareceu a nossa geladeira empacotada porque o conselho tutelar está não sei quantos meses sem energia e nem o equipamento que nós estamos doando pelo governo federal para os conselhos tutelares não estava podendo ser utilizado nem o computador nem a geladeira nada estava lá tudo empacotadinho sem utilização mas a referência é Disque 100 que eu acho que é fruto de todas as campanhas que nós tivemos condição de fazer ao longo destes anos os artistas que se envolveram nós temos uma série significativa de artistas que se envolveram durante as campanhas que foram realizadas e portanto nós somos referência agora eu acho que o nosso desafio vai ser também ser referência no monitoramento e na superação das denúncias e é por isso que quando a gente comemora aniversário a gente sempre comemora com uma perspectiva de continuar avançando continuar ampliando as nossas perspectivas as nossas ações e as nossas tarefas porque é isto que faz o serviço público ser valorizado é quando a gente consegue efetivamente ampliar o atendimento mais adequado à população e a gente consegue